Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Professor Jerônimo. Hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre comportamento e vamos estruturar isso de uma maneira bem tranquila para você ver, e como eu sempre digo, tudo na vida tem um preço. O que significa isso? Você é livre para pensar, agir, fazer o que você quiser. Você só não pode ficar surpreso quando a consequência vier. Eu trabalhei muito tempo em uma grande empresa multinacional do petróleo, e por alguma razão as pessoas me rotulavam no corredor como general. Então eu era conhecido como general. Por que esse apelido carinhoso que me deram? Porque pelos corredores de empresas as pessoas diziam que eu era muito duro, e de fato eu era muito rígido quanto aos procedimentos, as normas, quanto às políticas da empresa. Ou seja, como eu gozava de uma posição privilegiada, que tinha acesso à informação, e eu decidia muita coisa, principalmente na área de petróleo, naquela época em que os preços dos combustíveis eram controlados, em que eu tinha poder sobre descontos, sobre políticas, sobre como fazer as coisas melhores para facilitar a vida dos clientes. Então as pessoas dependiam muito de mim e da minha equipe. Só que eu era muito rígido, muito rigoroso comigo mesmo. Ou seja, pau é pau, pedra é pedra, e era basicamente aquilo que eu decidia. Então por conta disso eu fui arrumando ao longo do caminho muitos inimigos. Eu posso dizer para você que até isso me prejudicou muito em alguns aspectos. Eu poderia estar mais adiantado, eu poderia ter ido para fora do país, eu poderia ter subido muito mais. Porém a minha flexibilidade era zero. O meu jogo de cintura era praticamente nulo. Isso é bom ou ruim. Quando eu olho para trás, talvez eu pudesse ter ido mais adiante por conta daquilo que eu fiz. Porém eu não costumo muito olhar para trás e hoje eu uso isso como uma reflexão. Você tem uma posição de prestígio? Você gosta de um cargo privilegiado? Você tem poder sobre as pessoas? Você sabe de fato que as pessoas dependem de você? Você usa isso bem ou usa isso a seu favor? Ou usa isso bem somente para o bem da empresa? O que você faz dentro da empresa, o cargo que você ocupa, a posição, eu sempre digo, ela é transitória. Um dia é no topo, outro não vale. Então o que é que eu te digo? Que se eu tivesse que te dar um conselho, embora conselho gratuito, a gente sabe que nem sempre é suficiente. Às vezes a gente precisa passar pela dor para poder mudar. Eu mudei muito ao longo da minha vida. Isso me fez refletir sobre várias coisas. Mas o que eu posso dizer para você? Você pode cumprir tranquilamente as normas, os procedimentos, as regras, as políticas da empresa. Você pode chamar a atenção das pessoas, liderar as pessoas pelo exemplo ou pelo chicote e cronômetro, como eu brinco sempre. Você só não pode esquecer que o mundo é redondo, ele dá voltas e que um dia você está numa posição privilegiada e talvez no outro dia você não esteja. Além do mais, você precisa das pessoas. Então a forma como você trata as pessoas, ela é fundamental para o seu crescimento pessoal e profissional. Eu fui muito privilegiado por vários aspectos. Eu trabalhava com pessoas boas e eu defendia muito a minha equipe. Mas às vezes para poder brigar pelo resultado, brigar pela minha equipe, eu acabo atropelando as demais pessoas no mesmo nível. Aquilo que a gente chama de pares. Isso não foi bom, não foi nem ruim. Isso foi uma lição, um aprendizado, uma experiência que eu carrega até hoje. E se eu pudesse mudar, e hoje eu já faço isso de maneira diferente, eu sinceramente faria tudo, mas muito diferente. Você pode seguir as regras, as normas, os procedimentos, como eu falei. Você só não precisa fazer disso, obviamente, um cavalo de batalha. Ou seja, o que significa isso? Levar isso a ferro e fogo, como se fosse a última coisa a ser quebrada. Tudo é passível de negociação nas empresas. Mesmo as normas ou procedimentos, você só não pode esquecer e não pode atropelar aquilo que eu chamo de princípios e valores. Ou seja, ser desonesto, tratar as pessoas de maneira desigual. Mas com relação a procedimentos, a normas, elas existem para ser trabalhadas, melhoradas, ajustadas. Portanto, tudo é passível de negociação. A tua rigidez de pensamento, a tua truculência, muitas vezes a tua falta de humildade em relação a determinadas pessoas de cargo inferior ao seu, obviamente, servem apenas para você. O mundo já vê isso de maneira diferente. Então, faça o que tem que ser feito, obedeça as regras da empresa, trabalhe com as normas, procedimentos, políticas, mas não esqueça, faça isso de maneira sutil. Aliás, as pessoas sabem que as normas existem, portanto, não é necessário reforçar, tripudiar e fazer com que as pessoas simplesmente engulam isso goela abaixo. Como eu disse, tudo é negociável, tudo é passível de mudança e tudo deve ser ajustado de acordo com as necessidades do cliente. Queira ou não, goste ou não, o cliente ainda é o rei. E para isso, você está lá ocupando a sua função, o seu cargo, para poder negociar, ajustar e administrar isso da melhor forma possível. Lembre-se sempre, você pode dizer, pensar e agir como quiser. Você só não pode ficar surpreso quando a consequência vier. Gostou? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, me acompanhe aqui pelos próximos 50 anos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço! Um grande abraço!